Eu sou do Graz, do Graz, do Graz Eu sou do Graz, do Graz, do Graz Eu sou do Graz Acho que tá gravando Fala aí galera, beleza? Aqui quem falou hoje com vocês é o Luquinhas Manos, beleza? Tamo aqui em mais uma série de videoaula aí, certo? Não esquece de deixar o like, já tô com a GoPro ligada aqui Hoje a gente vai tentar gravar o máximo que a gente puder aí Que eu esqueci de carregar ela, mano Esqueci de carregar ela, mas a gente vai tá gravando O Maureka, ele saiu, velho Tem até que falar com ele, ele saiu aqui, mano Mas vamos nessa aqui, hoje eu vou encontrar uns parças aí Lá na casa deles, lá ó Pra quem não sabe aí, a Hiluxona aí do Maureka Se você não viu o primeiro episódio, mano, já sabe Vai lá e vê o primeiro episódio que tá lá no canal do Maureka Que tá aqui na descrição, promesa? O Maureka tem uma oficina de tonagem, né? Que é Irineu Sports E aí lá ele coloca todos os... Mano, olha esse gol aqui, mano Na moral, golzinho quadrado aqui, chave Top, né não? Motorzão Aí depois falta só colocar o somzinho aqui, chave Já tá tudo modificado Eu vou sair aqui, mano A tia dele já deve tá chegando Hoje a gente vai sair aqui na Capitiva Que ele também tonou aí Ele deu uma geral nessa Capitiva aqui, chave Certo? E vamos nessa aqui, velho Deixa eu já ligar aqui pro... O Carreiro aqui, mano Alô Opa Beleza? Beleza, beleza, beleza Já tô chegando aí Beleza Falou Aí galera Se vocês não conhecem também o canal aí Do Carreiro Já passa lá Se inscreve também E também de todo mundo Que tá na descrição Já passa e se inscreve aí Pra fortalecer, certo? Caraca, mano Acho que eu vou cortar esse nó aqui, velho Que hoje a gente tá sem tempo Pra poder... A bateria da... Da GoPro vai acabar, mano Essa Capitiva aqui tá muito chave, galera Meu Deus do céu Não vejo a hora já da gente conseguir comprar lá a oficina lá Que o... Mori Kaki comprar a oficina, né? Atualmente ele... Ele trabalha lá na... Na oficina... Na garagem da casa dele mesmo Já vou passar aqui no cruzamento Passou E aí a gente fica lá Montando lá os carros lá Bota tudo que tem que botar Mas a gente não tem uma oficina ainda concreta não, mano A gente vai ter, velho O bagulho vai ser chave Acho que eu já tô chegando perto dos moleques Vamos lá Aqui Ônibus aqui de São Paulo Moleque chave do bagulho Uma paratia ali, mano Que top Vou comprar uma paratia dessa Deixa eu deixar toda tomada, mano Acho que é pra cá, hein Hoje eu tô vendo os dois Acho que é ali Acho que eu vou cortar aqui mesmo, vai Ei, maluco E aí, carreiro Firmeza, mano Deixa eu sair aqui, mano Beleza, pura Aí, rapaz Esse aqui é o meu primo, Renatinho, ó E aí, maluco E aí, Renatinho Suavidade Suavidade na nada Você quer ir lá, então, maluco? Vamos lá, mano Você falou que ia me mostrar o quê mesmo Que eu esqueci É, vamos lá na oficina lá do Douglas Ah, lá na oficina do Douglas, né? Bora lá Entra aí, Renatinho Entra aí, cara Aí, vamos lá Vambora, vambora Bota aí no GPS aí Que a gente já chega lá rapidão Ah, já tá colocado Ah, tá? Já tá? Então vamos nessa Deixa eu já pegar aqui E aí, Renatinho, firmeza, mano? Chegou agora na cidade Eu já tô aí Beleza? Ah, já tô aqui faz um tempinho já, mano Tá 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 olhando o carro do Renatinho Ali, o carrinho ajeitado Carrinho chave, hein? Chave mesmo Ai, eu dali pra pagar também Tô sem o rim por causa dele Ixi, mano Ixi Doou sangue, doou, rim doou tudo Como é que doou tudo? Já era Doou até o topo pra pegar o carro Vai lá pro seu negócio Ó, tô com a grana aqui Pra gente parar ver O bagulho que o Carreiro me falou aí Quero só ver se o bagulho é de qualidade Isso, isso, isso Tem uma oficina aí na frente Vai subindo aí Aqui não pode passar não, mano Tem pardal ali atrás Ah, vou passar aqui mesmo, mano Não tem problema de multa não Vambora Mano, Douglas, só tem moto-chave lá, bicho Cê vai ficar louco lá Ixi, esse Honda Civic Que é abandonado aqui no meio, mano Ah, sei lá que rola isso Vambora Cê é louco Aí, 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 vai colando aí, ó Na direita aí, ó, maluco É, aí, colando aí, entra Cola aí, ó, pra cê ver Dá uma olhada aí, pra cê ver, ó Aí, tá de boa Vambora Quero ver se o bagulho é de qualidade mesmo, hein E aí, Dogrão Firmeza, maluco? E aí, Dogrão Carreirão Tá só dando um tapa aí, maluco Ah, tem que ser, né Como é que tá aí, afirma aí Com oito seis aí, velho E aí, mano, beleza? Alegria Opa, e aí, mano Só alegria aí Qual é que é o esquema aí Aí, Luquinha Sabe qual que é o apelido do Douglas? É Ah, o Seixa, maluco Que que é, rapaz? É, mano Carreirão é nas antigas aí Opa É isso aí Fica tranquilo Ele nasceu há dez mil anos atrás As suas ordens aí, ó Qual é que é? Que que tu tá procurando, brother? Ó, eu tava procurando um negócio assim, né Mais Punk Bagulho doido mesmo Pra dar Ah, bom Eu falei Bom, já ia oferecer essa aqui, tá ligado? Cê tem cara dessa aqui, ó Esse esquema aqui, ó Eu tenho moto pra menino Eu tenho moto pra macho E eu tenho moto pra Pra tudo É, mano Que que tu quer Aí, doido Eu tô Tô te olhando aqui nessa azul aqui, ó Essa branca com azul aqui Essa branca Ah, é Essas aí Essa aí é de É boa, é boa, é boa É boa, né MWzinha, Z1000 Menino, hein Não, mas Ainda não é Ainda não é Do Tá ligado? Mas Luquinha, ó Ó, Luquinha Eu vou te avisar uma coisa Cê fechar o negócio com ele Cê assina o contato Manda ele assinar Porque ele Ele esquece, bicho Ele é muito maconha esse caboclo Ah, que isso Pai, na hora do Na hora do Esquema, carreira Ele é doido, bicho Ah, eu sei Mas eu tô só Entendeu? Eu sei Você esqueceu o que ele tinha, mano Tá bonito, hein, mano Meu filho Ó, meu criança Pode ficar de boa Quiser fazer um rolê Chave tá no contato Pode ir Não cair Vamos lá, carreira Vamos dar um rolê lá Bom, pessoal Então vamos lá Já vamos dar um rolê aqui na moto Vermeza A câmera Ela tinha cortado Ali atrás Mas vamos nessa aqui, ó Mano Olha só o ranco Dessa moto, moleque Meu Deus do céu Que moto top Velho Tô andando na contramão Já deixa eu passar aqui Vambora Nossa Olha Olha como é que o céu Tá bonito, mano O céu tá muito lindo, velho Vambora Dando um rolê na moto, moleque Vambora 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 Puxou 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 Nossa Tá muito foda, velho Essa moto aqui Tá muito top Eu acho que eu vou comprar ela mesmo Velho Eu tenho que dar um jeito De passar pro outro lado A pista, mano Sério O Douglas falou pra mim Que ia fazer ela 25 mil Cara 25 mil Mas vamos ver aí, né Espero que eu chegue lá na oficina Ele já Eita, eita Eita, nossa Nossa, cara Quase que eu bato a moto, velho Xe, velho Eu vou ter que fazer um corte ali, hein Essa avenida aqui é muito grande Já fiz o corte Já Fui embora Fui embora Nossa, moleque Que moto top Vamos aqui, galera Vamos lá Ó, se liga Dando um rolezinho aqui Na nossa BMW Certo Mas é mil Então o que a gente tem que fazer aqui É puxar o grau já Nossa Caí da moto, velho Meu Deus do céu Eu fui inventar de puxar o grau E cair da moto Nossa Puxa a moto inteira aqui, velho Deixa eu ver se a moto tá inteira Nossa Deu um arranhãozinho Mas beleza Eu conselho depois Vambora, vambora Eu vou puxar o grau de novo Porque nós é como Vida louca, moleque Aqui, ó Mas é vida louca, moleque Nós é vida louca Ninguém tira com nós, não, velho Vou levar essa moto aqui O Carreirão vai ficar louco O Carreirão não veio comigo, pessoal Por quê? Porque ele tem medo de andar Nas motos rápidas, velho Outro dia desses Ele foi andar na moto comigo Ficou com medinho Ah, parou, mano Parou A carreira é mó loucão, velho Passar aqui Passou Vamos puxar aqui de novo Já estamos chegando aqui De novo Vambora, vambora Passou Simbora, simbora, moleque Velho do céu, moleque Velho, velho, velho Nossa, velho Bati aqui no carro Aqui do cara Vambora, vambora O cara não pega a nossa placa, hein Pessoal, se vocês estiverem gostando Desse vídeo aqui Deixa o like Firmeza Nossa, o caminhão jogou Pra cima de nós aqui, velho Caminhão Esse caminhão tá loucaço, velho Caminhão tá loucaço Bom, então pessoal Se vocês estiverem gostando do vídeo, velho Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito, firmeza Porque a gente vai estar fazendo Mais vídeos aqui Do meu cotidiano Beleza Seguinte Eu vou parar aqui Só pra ver como é que tá A nossa moto, beleza Deixa eu ver como é que tá Velho, tá de boa Gostei muito desse detalhe aqui dela, ó Essa parte azul aqui Covida demais Com a nossa captiva, beleza O que eu vou tá fazendo? Eu vou tá fazendo um corte ali Eu vou vir aqui na contramão Beleza Mas é porque aqui A gente tem que ir lá pra oficina Eu quero isso aqui Nossa, são 5 horas da tarde já, velho 5 horas da tarde Eu vou já fechar aqui o celular aqui A gente vai passar aqui na contramão Aqui, ó Eu vou deixar as duas setas ligadas aqui, ó O pessoal tá buzinando aí Mas eu vou ter que passar aqui na contramão mesmo Que a oficina ali é pra frente, ó A oficina ali pra frente Então já vou passar aqui na contramão Já sobe rápido Subi Vou passar aqui Vou passar aqui Já vou virar aqui, ó Galera, aqui é um hipódromo Acho que é isso Acho que esse que é o nome, né Beleza Eu vou pegar ali a rua Pra gente poder Ir pra oficina Formeza? Mano, é muito complicado isso daqui, cara Vou parar aqui no sinal já Cara, essa moto aqui é muito top Certo? Se vocês querem que eu compre uma XJ, velho O Douglas, ele também vende o XJ Só que o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, eu tô com a grana aqui Já pra gente poder comprar A minha oficina, né Pra quem não prestou muita atenção No início do vídeo Eu e o Mauro K A gente tá pensando em montar Uma oficina de tonagens, beleza? Deixa eu manter que descer aqui Descer aqui Opa Cuidado aí, tiazinha A gente vai montar uma oficina De tonagens, beleza? E essa oficina de tonagens A gente já vai comprar Eu já tô com o dinheiro aqui O Mauro K Já deixou o dinheiro guardado aqui E a gente vai Ir comprar A nossa oficina Beleza? Nossa oficina de tonagens aí Certo? Eu vou passar aqui no quebra-mola Vamos embora Vamos morar Essa é a melhor moto Que eu já vi, velho O painel dela é bem bonito também Vou passar aqui Nossa, eu tô muito atrasado, velho Pegamos aqui de novo A autoestrada Já pra subir ali pro caminho Da oficina Tava pensando que esse sinal Não ia abrir mais, velho Tá aberto aqui também Cruzamentozinho show A oficina ali, ó Deixa o cara ali Quase me atropelou ali Eu queria só ver, velho Moral, já tá ficando de noite Já o Douglas vai me quebrar no pau ali, velho Acho que ele achou bem a moto dele lá Esse cruzamento aqui, velho Que eu liguei passando Vamos embora Passando agora aqui, ó Nossa, moleque Essa moto aqui é muito chave, velho Essa BMW Passar também aqui E foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Aqui já nesse cruzamento Já não posso passar, velho Que tem uma delegacia aqui, ó Nossa, mano A oficina já é bem ali, velho Nossa, velho Eu não tô vendo meu carro ali, velho Será que o carreiro foi embora, mano? Os carreiros O amigo dele foi embora, velho Meu Deus Acho que era a prima O amigo Não lembro mais Meu Deus Não Vambora 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 Nossa, mano Acho que a GoPro já vai acabar a bateria já também Pelo menos já consegui minha BMW Acho que vai sair os 25 mil, mano 25 mil fecha já Fica chave Ah, vou passar logo Não tem ninguém vindo, mano Vambora Vou botar aqui Tem ninguém na oficina? Que chato Aí, parceiro Tem cliente chegando aí Vamos lá Vamos lá Opa, e aí, beleza? Cadê o Douglas? O Douglas? Douglas, ele tava aqui Não, o Douglas? Cadê ele? Tava, tava Ele deu a saída Ele foi entregar um carro na casa do Lucas Do Luquinha Do Luquinha? Do Luquinha Mas o Luquinha sou eu Pô, então ele foi levar o carro na sua casa, mano Ixi, o Douglas e o Carreiro foram levar a minha casa Meu carro Ele deixou a gente encarregado aqui Ele deixou a gente na oficina e falou que ia levar o carro pra você Ah, pois é Então é o seguinte Eu negociei aqui com ele essa moto Essa BMW aqui, né? E eu queria ver como é que vai ficar aqui, velho Ele tinha me falado que ia sair 25 mil, velho É isso mesmo? Ele passou o preço pra vocês? É, essa coordenada que ele falou pra nós Ele falou pra nós que era 25 mil, velho Ah, então Eu tô querendo comprar ela aqui Eu gostei bastante dela, velho Eu trazei um pouco pra chegar aqui Mas eu vou levar ela mesmo, viu? Aí eu queria saber se vocês aceitam É, em dinheiro Porque, né? Já saiu como é que é É, em dinheiro mesmo que ele falou Ele falou não aceitar em cheque nem em depósito Não, que ele quer dinheiro Que é espécie, velho Beleza, então Eu tava esperando a de grana já Beleza, então vamos ali, ó Já pra fazer o pagamento, tá? Enquanto ele acerta lá Vou ver como é que tá a moto aqui Então, então Eu vou pegar aqui o dinheiro aqui Aqui, ó, mano Aqui pra trás, aqui Vamos aqui pra trás, viu? Aqui, ó 25 mil aí na mão, aí Foi mesmo? Foi mesmo, foi mesmo Tá tudo certinho Beleza, aí eu Vou ter que passar aqui amanhã Pra pegar os documentos, né? Certinho É, os documentos Vai tá tudo assinado Já pra você transferir, já Tá tudo susso Beleza, mano Valeu aí, viu? Como é que é o seu nome? Pra que eu quero saber o meu nome? Deixa o meu nome pra lá, vai Beleza, então, mano Valeu aí, valeu aí Também você aí, viu? Xiii, mano Já consegui a moto já Mais uma conquista, moleque BMWzinho, show Velho, agora eu vou passar Cortando mesmo Que agora a nossa moto A moto é nossa mesmo Vambora Amanhã eu já vou passar aqui De novo na oficina Vamos ver se o Douglas Vai tá aí amanhã Eu vou ligar pra ele, né? E bom É... Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa vida real Por mesa Já conseguimos aqui Já conquistamos Nossa motinha Show Chave do bagulho Nossa BMW Foi pro cara 25 mil aí 25 mil aí Não é fácil De se tirar De um dia pro outro Nossa, mano O cara bateu na moto Vem Bom, mas enfim Estamos aqui Beleza? A GoPro já tá acabando A bateria Tô vendo que não retrovisou Vou estacionar aqui Só pra finalizar pra vocês Ó Parar aqui mesmo É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí tá a nossa BMW Show Deixe o like Compartilha pra algum amigo Se você não conhece As séries do canal Vai na descrição Vê as playlists Que tem aí Tem a playlist De todas as séries Que eu trago aqui no canal De vida de De lenda Lendas urbanas Vida do crime Vida real De Rainbow Six também Se você gostar Então é isso aí Quero agradecer para todos Vocês que assistiram Um forte abraço Valeu Falou Ui Tchau